Sejam bem-vindos a mais um vídeo da sorte, eu sou o RLR8 e estou aqui para mostrar mais câmeras para você. Dessa vez do mapa consulado, retrabalhado, a primeira câmera você tem que tacar bem ali dentro daquele pneu, mas ela vale a pena. Eu errei, eu tacuei em cima do pneu, eu tenho que tacar dentro do pneu para ficar melhor. Por que dentro do pneu? Porque ela vai ficar invisível. Só deve ficar invisível quando você estiver olhando ela, que vai ficar azul. Para ter controle da escada amarela e da porta dupla, tem que tacar aqui embaixo desse carrinho. Assim, tem que ter essa visão. E é uma câmera difícil de achar, porque ninguém vai olhar aqui embaixo desse carrinho. Ali é um ótimo lugar para drone, na real, mas câmera também vai. Não foi dito o que eu queria, queria tacar mais para o fundo, mas é uma ótima câmera. Tem essa câmera aqui, que é muito boa para ter controle aqui do servidor. Como vocês viram, você tem que tacar bem ali em cima do servidor. Essa aqui. Você pode tacar um pouco mais para o outro canto também. Uma boa câmera para vocês terem controle aqui do caixa eletrônica. Você taca bem aqui nessa quina. Ela vai ficar praticamente invisível. E você tem essa visão aqui, que dá para marcar a escada, principalmente. O controle aqui da sala de segurança é essa aqui. Taca bem aqui embaixo. Tirando essa sala de segurança, bem ali embaixo daquela mesa. Naquele cantinho. Você tem essa visão. Controle. Vejo que é bem importante de área. E uma câmera bem fácil de fazer e boa. Você taca aqui no mato. Mais ou menos aqui, ó. Fica escondida. E você consegue ver basicamente tudo. Se tiver alguém passando aqui, você vai ver. E essa câmera vai ser bem difícil de achar aqui, ó. E de um cara ligado, eu acredito que seja quase impossível de achar. Bem. É aqui no teto. Aqui nessa quina. Uma opção de câmera para os vistos é essa aqui, ó. Você vem aqui embaixo. Nessa cadeira. Taca aqui. Você vai ter essa visão. E o inimigo vai ter que procurar essa câmera onde que ela tá. Outra oportunidade de câmera aqui nos vistos é essa aqui. Nessas beiradinhas que tem aqui no teto. Ali, por exemplo. Tem um bom ângulo de visão. Outra excelente câmera para os vistos é essa aqui. Bem aqui na porta principal dos vistos. Porta dupla dos vistos. Bem aqui nessa quina. A opção de câmera para ir para a do lounge. É essa aqui. Aqui para a sala de exposição. Uma boa opção de câmera é aqui. Nesse cantinho também. É uma boa. Olha lá. Olha o ângulo de visão. Tira um pouco suas cartulinas, né? Uma boa câmera aqui para a área da amarela. Que é difícil de fazer. É essa aqui. Você tem que tacar ali naquela parede o mais próximo desse mato possível. Você vai ter uma boa visão. Vai ser difícil de enxergar. Por causa dos mato. Mas tem que tacar mais para baixo. Aqui na amarela temos uma câmera bem forte. Que é essa aqui. Taca bem aqui nesse cantinho do ferro. Tem aqui, ó. Ali, ó. Sem visão da amarela inteira quase. Indo para o terceiro andar. Uma bacana bem idiotinha. Vocês podem fazer essa aqui na amarela. Vocês procuram para essa bandeira da França aqui. E tenta tacar bem na basezinha da bandeira. Caminho que vai aparecer, ó. Uma peça da bandeira. Assim que a pessoa chegue perto. Ela vai ver que não é uma peça da bandeira. Outra câmera também aqui é aqui dentro desse vaso. Aqui dentro do vaso. Vai ter... Deixa eu sair da frente. Vai ter essa visão aqui, ó. Amarela. Muito boa essa câmera, inclusive. Dentro do vaso. Uma excelente câmera aqui para o escritório do consul. Essa aqui debaixo dessa mesinha. Tem que tacar mais ou menos assim. É bom tacar um pouco mais profundo. Aí. Vai ter essa visão. Também é mais das umas aquelas câmeras camufladas. Difícil de achar, ó. Dá para enxergar. Uma câmera... Uma opção de câmera aqui para o escritório do consul. O escritório do consul não. Vou passar de reuniões. Essa aqui. Essa aqui. É bem difícil de achar, né? Tem outra opção. Que é meio óbvia. Que é essa aqui. Para ter controle do termo itávio. Mas é muito fácil de achar. Olha. Aqui para... Para o buffet. Que é o termo itávio aqui do... Do terceiro andar. Você pode tacar aqui embaixo. Mas... Não é meio óbvio. É nem tão óbvio que a da câmera. A pessoa vai vir aqui do termo itávio. Uma ótima câmera. Para ter controle do termo itávio. Essa é a visão. E é bem fácil de fazer. Essa câmera linha. Você pode mudar ela de lugar também. Você pode fazer nesse aqui também. Aí vai do gosto. Mas eu acho que na outra vai ficar mais escondido. Aqui ó. Na outra vai ficar mais escondido. Mesmo assim. Aqui na cidade a gente tem essa opção de câmera. Aqui debaixo desse imóvel. Tem essa visão. Dentro desse imóvel também é uma opção. Aqui para o corredor do segundo andar. Tem essa opção de câmera aqui. Que é boa. Vem naquele cantinho. Tem luz? Tem. Mas fica com a mão. Fica escondido mesmo assim. Essa é a visão. Aqui para a secretaria temos diversas opções de câmera. Temos. Essa aqui. É mais fácil de enxergar. Porém. Tem uma visão boa e é fácil de fazer. Temos. Aqui. Que eu acho que é o melhor posicionamento. Dessa quina. Temos também essa um pouco mais óbvia. Do jeito que eu estou fazendo aqui. Dentro desse armário aqui. Dessa mina. Você tem toda essa visão. Mas essa mesa dá para você brincar com ela. Não dá para você não deixar tão óbvio assim. Primeiro do segundo andar também tem esse mesmo estilo de câmera. Você quebra aqui. Esse imóvelzinho aqui da perna da janela. Ataca. Esse mesmo tipo de câmera. Aqui para a redonda. Uma câmera que eu recomendo fazer. Pode ser um pouco mais difícil. É atacar na quina desses pilares. Eu acho que esse aqui é o melhor. Na minha opinião. A câmera fica assim. Bem mais escondida. Você tem visão da subida inteira da escada. Mais a porta aqui do segundo andar. Uma excelente opção de câmera. Para controlar aqui a recepção do segundo andar. É essa que você vê aqui nessa máquina de refrigerante. Tacar bem aqui no meio delas. Vai ter uma excelente visão da recepção. E vai ser uma câmera difícil de enxergar. Para ter um pouco mais de controle aqui do corredor do segundo andar. Aqui daqui para a sala de estudos. Pra sala de reuniões. Você vem aqui nessa sala. A área do escravo do gestor. Quebra essa mesa aqui de forma mais gentil do que eu quebrei. Tá. Tem que quebrar bem aqui nesse canto. Só que sem varar o outro lado. Sem quebrar esse lado aqui. Porque você vai ter essa câmera. Você vai ter uma ótima visão. Se tem alguém rushando para o Bob. Aqui na administração temos a câmera padrão. Dentro da impressora. Aqui na câmera manjada. Temos essa opção aqui que é muito boa. Ali ó. Você encontra o das janelas. Aqui ó. Você tem que encontrar o das janelas e um pouco mais. Se você quiser uma câmera melhor ainda para as janelas. Você pode tacar aqui. Um pouco mais profundo. Mais ou menos ali onde eu toquei. É uma câmera um pouco mais fácil de ver. Mas você tem uma visão mais clara do rapel. Uma oportunidade de câmera. Para ter controle aqui do rapel e etc. Desse canto aqui. Aqui embaixo. Ali já dá quase para o Bomb. Ali dá para o escritório lá. Você tem uma boa visão se tem alguém vindo por aqui. Uma ótima câmera. Câmera dentro da impressora é essa aqui. Ainda na administração. Você tem visão do rapel novamente. Aqui na sala de cópias temos novamente outra câmera dentro da impressora. Temos essa câmera aqui de baixo. Ainda na sala de cópias. Taquei um pouco errado, mas deu para pegar ideia. Deve tacar no móvel ali. Assim. E fica melhor. Aqui na sala de descanso nós temos uma variedade de câmera. Temos essa aqui. Temos essa aqui para a som. Essa aqui é estritamente para a som. Normalmente temos câmera dentro do móvel. Temos essa aqui que eu acho que é a melhor de todas. Ali é naquele matinho. Eu taquei na quina. Ah não, taquei certo. Aqui ó. Bem aqui no matinho. Que ela fica muito camuflada lá. Isso é a visão da sala inteira né. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo por favor deixa um like e se inscreva no canal. Valeu, falou.